É o Pedrinho do Recife, ai droga É o abalo, tá daquele jeito, tá ligado né pai Não viaja, viaja A moça de mãe nunca se iluda Puxa o teu cabelo e dou tapa na sua bunda Na rua ela é santinha, mas na cama é sem postura Já tava com saudade da nossa foda maluca Já tava com saudade da nossa transa maluca Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Tu quer que eu boto né? Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Eu vou socar na tua buceta do jeito que você quer Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda E aí JS, RON DE OURO Fui G Diego, a mídia aceita meu amor A moça de mãe nunca se iluda Puxa o teu cabelo e dou tapa na tua bunda Na rua ela é santinha, mas na cama é sem postura Já tava com saudade da nossa foda maluca Já tava com saudade da nossa transa maluca Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda Puxa o meu cabelo e dou tapa na minha bunda